Olá, vamos para mais uma aula de geografia e hoje nós vamos falar sobre a Terra. A Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Quando surgiu a Terra, nós tínhamos um continente só, que era a Pangeia, chamado de supercontinente pelos geólogos. Depois ele foi dividindo em partes até chegar no que é hoje. Hoje, os geólogos criaram as Eras. As Eras são uma tabela geológica do tempo que facilita o entendimento da história da evolução da Terra. A primeira era é a Era Azoica, foi quando surgiu tudo, a Terra ainda era uma bola incandescente, pegando fogo, monte de vulcão, tudo. A Era que nós estamos hoje é a Cenozoica. Então, a Cenozoica é a Era mais recente. Sobre a estrutura da Terra, a Terra pode ser dividida em três partes. Núcleo, manto e crosta terrestre, certo? Essas três. Como que vai ser essas três camadas? Como que seriam essas camadas? Primeiro, a próstata terrestre, a parte do manto e o núcleo. Alguns geólogos consideram a Terra como um ovo. Por que como um ovo? Se a gente pegar um ovo, vocês vão ver que a casca do ovo, ela é bem fininha. Tem bastante clara, que vai ser considerado manto, e o núcleo, a gema, certo? A crosta terrestre, a crosta terrestre, ela é extremamente fina comparado a tudo que tem dentro da Terra. O manto, ele vai ser um rocha derretida. O núcleo, ele vai ser formado por níquel e ferro. E ele é, ele não é líquido, ele é sólido. Então, se eu perguntar, por exemplo, na estrutura da Terra, o que é sólido? A crosta terrestre e o núcleo. Esses dois são sólidos. O manto, ele não é sólido, ele é pastoso, certo? Só um pouquinho. Olhem pra vocês verem aqui na postila, a divisão das camadas. A crosta terrestre, depois tem as camadas rochosas e vai até chegar no núcleo de novo, que é sólido. As camadas rochosas, ela tem uma parte bem firme e ela já tem uma parte, quando tá mais perto do manto, que ela já é quente e ela começa a amolecer. Tá? A crosta terrestre, em alguns lugares, ela chega a ter 35 quilômetros de profundidade. Outros lugares, por exemplo, em fossas marinhas, lugares muito profundos no mar, ela chega a ter só 5 quilômetros. Então, se a gente cavar 5 quilômetros, perfurar 5 quilômetros, nós já chegamos no manto, tá? O manto, ele tem uma temperatura em torno de 6 mil graus Celsius. Então, o manto não, desculpa, o núcleo, ele tem uma temperatura de 6 mil graus Celsius. E o manto, a parte líquida dele, 5 mil graus Celsius. Então, o calor é extremo, exagerado. Por que que eu falei do ovo? Como a crosta terrestre, ela é toda quebrada, certo? Lembra que tem as placas tectônicas, então ela é toda quebrada. Se a gente cozinhar um ovo e bater ele numa superfície, ele quente, vocês podem perceber que a casca, ela continua presa ao ovo. Por quê? Porque dentro do ovo está quente. Então, faz com que a casca, mesmo quebrada, ela continue presa ao ovo. É a mesma coisa a terra. Nós temos o manto e o núcleo que esquenta a terra, esquenta tudo por dentro e faz com que a crosta terrestre fique firme ali, junto com o manto, certo? Por isso que ocorre vulcões. Esse manto ou magma, ele fica girando. Ele gira e, às vezes, acontece em alguns lugares com mais frequência, ele sai, que é onde acontecem os vulcões, certo? É o magma querendo ou o magma saindo, ok? Bom, gente, aí nós vamos fazer atividade e até a próxima aula. Beijo, tchau!